No Dragon Ball Sparking Zero você precisa de dinheiro pra comprar alguns personagens importantes. Um deles é o Goku Ultra Instinto, e também várias roupas são compráveis. Nesse vídeo eu vou te mostrar 3 métodos pra conseguir dinheiro sem enrolação. O modo mais fácil e rápido, um modo que dá muita grana mas depende de você, e o outro que te dá dinheiro suficiente pra comprar tudo que tem no jogo. Então vamos ver como que ganha esses Enes. O modo mais rápido é o torneio. Vai no torneio de artes marciais e escolhe a versão que tem a menor dificuldade de todas. Só que você precisa do cenário do torneio, senão não vai dar certo. Porque com o cenário do torneio você consegue jogar as pessoas pra fora. Então você não precisa completar a partida, é só jogar a pessoa pra fora da arena. Completando o torneio você ganha 160 mil. Só que se você já tiver jogado o torneio antes, você vai ter desbloqueado o Goku, por exemplo. E se você já tiver desbloqueado ele, você ganha mais 45 mil por ter item repetido. Então juntando tudo isso, você ganha 205 mil Zenes. É um jeito rápido e depende da sua velocidade. E também se você quiser arriscar nos outros torneios, pode arriscar. Mas a única regra é que precisa ser do cenário do torneio, pra dar ring out. O outro método é o modo história. Você precisa achar uma missão que dropa roupa pro personagem. Um exemplo é o Goku vs Vegeta Osaru. Você precisa ter concluído a missão antes pra dar certo, tá? Normalmente você ganha 15 mil por batalha no modo história. Só que se você já jogou essa missão, você já vai ter pegado a roupa. E quando você pega uma roupa repetida, você ganha mais dinheiro por isso. A roupa é convertida em dinheiro. No caso da missão do Vegeta Osaru, a roupa é trocada por 300 mil Zenes. Mais os 15 mil que você já ganha. Ou seja, você ganha 315 mil Zenes no total. E esse método aqui depende totalmente da missão que você achar e da sua velocidade em esgotar o HP do inimigo pra zero. Porque não tem ring out aqui. E por isso a dificuldade é mais alta e talvez demore um pouco mais. Só que se você achar uma missão boa e que seja rápida, que dropa roupa, pode ser uma ótima farm. Mas você tem que garimpar, você tem que achar. E agora o último método, que é o método que você mais vai ganhar dinheiro. E você nem vai precisar se preocupar com gastar com nada. É simplesmente jogar o jogo normalmente. Zerando o modo história dos personagens, você já vai ter muito dinheiro. O suficiente pra comprar a maioria dos personagens e roupas que você quiser. E quando você cumprir algumas missões do modo história, você pode ir lá no menu do Zenon, que o Whis pode te dar alguns pedidos do Shenlong. Você pode usar os pedidos pra conseguir dinheiro e outras coisas. Eu recomendo você não usar o Shenlong pra isso. É melhor você pedir algo que não seja dinheiro. Porque é bem tranquilo de conseguir dinheiro dos outros jeitos. Os bonecos que faltar pra comprar, você pode completar usando o torneio e repetir algumas missões do modo história do jeito que eu ensinei. Tem outros modos que também dão dinheiro, como o modo de missões do Zenon. Que muitas das missões dele você já vai ter feito sem querer, de tão fácil que é. Então é só chegar lá e buscar a grana e até umas roupas. E lembrando também que todo final de saga você ganha uma quantia boa de dinheiro. Então esse método realmente é a versão que mais ganha dinheiro. Porque além de você estar jogando o jogo pela primeira vez e pegar as mecânicas através do modo história, você já vai ganhando dinheiro e já vai comprando o personagem que você quer e jogando no online. E uma hora ou outra você vai jogar o modo história. Então você pode esperar. Mas se você realmente quer o jogo pra jogar online e você quer um personagem que tá na loja já pra jogar no online, você pode usar os outros métodos que também funcionam. O método mais rápido é o do torneio. O mais ou menos ali se você achar uma missão boa é a do modo história. E essa daqui é sem pressa. E se você tá vendo esse vídeo sem ter comprado o Dragon Ball Sparking Zero, no comentário fixado desse vídeo eu vou deixar um link com o menor preço de todos pro PC. É só ir lá, clicar e comprar. Se eu conseguir te ajudar, deixa o seu like. Deixa seu comentário se você conseguiu achar outro método mais inteligente do que esses. E se você tiver no celular, hype o vídeo aí embaixo, por favor, porque isso ajuda bastante. Falou!